Nossa, eu contei pra várias pessoas, assim, ah, você tá namorando, eu sim estou. Você não acredita que é a minha primeira paixão. Meu nome é Raquel, eu tenho 61 anos, daqui a pouquinho já meia dois. A minha história é muito linda. Tudo começou em 75, quando eu vim do norte do Paraná pra estudar aqui em Curitiba. E nisso começou o conhecimento dos amigos, a escola, tudo assim, muita novidade, né, gente que veio do interior. Em 77, nós tínhamos uma turma muito bonita na escola. E nisso eu conheci o Lucas, que sempre todo mundo, aí o Lucas é aqui, Lucas, e eu falei, meu Deus, que moço lindo. E ficou, né, eu ia pra casa, ai, não vejo a hora de voltar no dia seguinte pra vê-lo novamente. Assim, a gente sempre trocava olhares, mas nunca aconteceu nada. No final de 78, que acabamos o nosso curso, foi aquela brincadeira lá no pátio, todo mundo escrevendo no guardapó. Ele escreveu várias mensagens lindas pra mim. No último dia de aula, eu falei assim, gente, onde é que ele está? A gente simplesmente foi um assim, o outro lá, e nunca mais a gente se viu. Então, ficou aquela sementinha plantada lá em 77, 78, foi passando os anos, e eu sempre na lembrança, né, o que será que ele está fazendo, aonde ele está. E em 82 eu me casei. Casei, tive dois filhos, e ele também teve o seu casamento, teve dois filhos. Foi na mesma época, assim, de 2003, 2004, eu me separei, e ele também. Então, foi assim, parece que a gente entrou, assim, na escola técnica, andamos numa rotatória, e depois de 40 anos, ele me encontrou. Então, foi através de uma foto, que eles foram pra, na época foram pra Paranaguá, aí o Lucas pegou aquela foto e mandou pra minha amiga. E ela respondeu, você lembra da Raquel? Sim, como não lembrar, né? Aí foi que ele veio conversar comigo. Foi uma coisa, assim, muito gostosa. Daí, desse dia, ele veio, a gente falando sempre no WhatsApp, e nisso foram duas semanas sem conseguir comer a nossa pizza. Até que um dia deu certo. Não tinha horário. Era nove e meia, quando ele falou assim, está de pé a nossa pizza? Eu falei, como não está de pé? Claro que está. Então, ele falou, você me passa o teu endereço? E acredita que a gente mora perto um do outro. Quando ele chegou, eu falei, gente do céu, como é que vai ser a minha reação e a dele, né? Aí eu desci, então, desci a escadaria, ele me olhou, assim, ele falou, meu Deus, né? Quando eu entrei no carro, simplesmente poderia só dizer um oi, né? Como é que você está? Tudo bem? Mas foi tão, assim, natural o nosso abraço. Sabe, uma coisa tão emocionante, assim, parecia lá daquela época. E aí, eu peguei e disse pra ele, que saudades de você. Então, foi uma coisa, assim, tão de coração, sabe? Que foi uma coisa tão gostosa, que a gente não conseguia se desgrudar do nosso abraço. Daí, eu falei assim, meu Deus, será que aquela sementinha, eu acho que agora brotou. Comemos a nossa pizza e quando ele me trouxe pra casa, aí ele me deu um beijinho, assim, no cantinho, assim, da boca, assim. Eu falei, meu Deus do céu! Esperei tanto tempo por isso, 40 anos por um beijinho, né? Aí, ele saiu, voltou e me deu mais um selinho. A gente tá muito feliz, a gente se ama demais, ele me ama, assim, uma coisa, assim, me respeita demais. Eu acho que agora vai ser uma grande história de amor que foi, assim, a nossa, que eu guardo com muito, assim, com muito amor no coração e sei que ele também. As pessoas têm que procurar mesmo ser feliz, amar intensamente, porque é a coisa mais linda do mundo. A gente merece ser feliz, a gente merece todo esse amor que a gente tá recebendo. Felicidade é tudo na vida da gente. Eu sempre fui muito feliz e hoje você encontra uma pessoa que também sofreu e agora a gente junto é só alegria. Então, a gente tira uma lição que, olha, a gente pode sofrer, mas eu acho que Deus, assim, não, esses dois têm que ficar junto. Então, é uma história, assim, que eu trago de coração, amo demais e a gente tá muito feliz, muito feliz.